Olá meninas lindas da Lili, hoje eu venho com a dica pra vocês, tá? E falo por toda a situação do meu cabelo Bom, minhas, você sabe que eu cuido muito bem do meu cabelo, né? Tá? Fazendo o combate no meu capilar, dando o meu enezito Mas eu fiquei 5 meses, desde janeiro, quando eu fui pro Rio, que eu não trato o cabelo Eu parei de dar o ene, tava dando o ene uma vez no mês, tá? Parei de hidratar intensivamente, como hidratava, que era 3 vezes na semana Eu hidratava o cabelo, cada comodrama que eu continuei a fazer o comodrama Mesmo depois daquele, ah, você tem que fazer durante um mês, não Eu continuei o meu comodrama, então eu hidratava, hidratava, nutria e hidratava, tá? E depois de 15 dias eu fazia minha reconstrução Eu parei de fazer isso e comecei a lavar o cabelo uma vez na semana Mas fazia hidratação rápida, de 1 minuto e pronto E pranchava Enem uma vez no mês E você pode, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu tô com, daqui pra cá, castanho Tá? A cor natural do meu cabelo Tá? Meu cabelo tá escovado, pranchado Mas o pezinho tá duro, né? Então eu tenho um mês que eu apliquei o Enem, que foi o Enem Pelúcia Tem um mês Um mês, acho que 10 dias que eu apliquei o Enem E eu tô com a raiz inchada e a cor natural pra estar no meu cabelo, que é castanho claro Tá? Arrível Isso A janela abriu, a puxinha abriu novamente Então A consequência desse Disso Foi Queda Eu pensei que meu cabelo tava quebrando, mas não Meu cabelo tava caindo Caindo tanto que eu não podia nem passar a mão No cabelo que vinha Aquele bolo de cabelo Travesseiro, ficava cheio de cabelo Pintear o cabelo pra mim era um terror Que quando eu levo pro chão Aquele mundaréu de cabelo, né? Pra você ter que ficar careca Aí eu falei Minha mãe, meu cabelo tá caindo Meu cabelo tá vazio e tá caindo Minha mãe fez Então eu estou careca Se o seu cabelo tá caindo Está vazio, eu estou careca Mas é sério, gente Meu cabelo tá vazio E tava caindo horrores E Como eu estava no trabalho Não podia vir pra casa Eu No mercado Eu achei Tava colocando um shampoo E achei o shampoo da Niele Gold Eu não gosto muito de comprar Da Niele Gold Porque a Niele Gold Ele geralmente O que recarreia Ele vem com queratina E eu estou E eu Não gosto de passar queratina Diariamente no cabelo E Tinha mais ou menos Cinco meses que não fazia Uma cautorização Eu fiz essa semana Se inscreve no canal De vocês da coletação Eu comprei Esse shampoo aqui Controle de queda Shampoo e condicionador Que eu tenho o kit Eu paguei 10 reais E se curta nesse kit Da Niele Gold Que foi esse aqui Controle de queda Ceramidas e aminoácidos Tá Foi esse aqui Eu não gosto de dar ceramida No meu cabelo Porque resseca meu cabelo E depois que eu lavei o cabelo Foi que eu vim ver Que o shampoo Era com ceramidas A louca Tá E aqui ele disse Que é um cabelo mais forte Até cinco vezes Menos a queda É sem sal Com pH Balanceado Tá E eu lavei O cabelo A primeira vez Lavei Sabe o que é você Lavar o cabelo E olhar pro chão E ver o chão Cheio de cabelo Foi o meu caso Eu lavei E chorava Porque o cabelo caia Gente que isso Minha cabelo tá caindo demais 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 Eu lavei Lavei duas vezes Como eu faço Fiquei esfregando Um pouquinho De leve Quando tem marco Eu tinha caído Enxaguei Fiz uma hidratação No dia eu usei Acho que foi Esquimacito de baleia Que eu usei Fiz uma hidratação E enxaguei O condicionador Escovei Escovei não Nem escovei Pra não O cabelo não cair mais Eu não me desespero Mais ainda Não escovei nem o cabelo Eu sequei ele No secador E planchei Só a raiz Nem puxei Com os comprimentos Bati só na raiz E fiz minha touca de meia E fui dormir Fiquei uma semana Sem lavar o cabelo Novamente E na minha segunda lavagem Eu percebi Que o cabelo Diminuiu a queda Eu já gostei E eu lavei novamente Com o shampoo Daniela Já Gostei Mesmo de uma queda E essa semana Eu lavei o cabelo Novamente Com o shampoo Daniela E eu vi que realmente Olha o WhatsApp E eu vi que realmente Está fazendo efeito Então eu já fiz Quatro lavagens com ele E diminuiu bastante A queda do meu cabelo Então a dica de hoje É essa aqui Controle de queda Da Niele Gold Alguns me perguntam sempre O que eu faço Para parar a quebra Gente Queda do cabelo Você olha o fio que cai E vê uma pontinha branca É sinal que o seu cabelo Está caindo Queda de cabelo Quebra de cabelo É sinal o cabelo Está muito elástico O que resolve isso? Dá uma cautelização No seu cabelo Faz um comogama capilar Gente Que recupere o cabelo Bastante Dica para quem Descolore o cabelo E pediu socorro Pelo WhatsApp Não descolore o cabelo Por favor E se você quer votar E ser loira Não descolore o cabelo Descolorante Acaba com seus pinhos O cabelo fica elástico Bastante elástico E para recuperar O cabelo elástico Dá trabalho Eu falei Uma experiência própria Porque eu já intentei Descolorir o meu cabelo E não deu certo Além de eu ficar Com o cabelo branco Eu tive que pintar O cabelo novamente Com uma cor mais escura E o cabelo ficou Ipa mega Elástico Porque eu recupar Esse cabelo Deu trabalho Como deu trabalho Né Então Queda Procure ocupar Cremes que fortaleçam O cabelo Que é o que eu estou fazendo Eu estou usando Esse shampoo Da Nelly Gold Tá Controle de queda E eu estou usando O bloto de bambu Da Novex Eu estou usando Esquema cítio de baleia Eu estou usando O shampoo e colchonador Da Seda Que é Aquele óleo da cação Tá meninas Tônico de alho Aquele fedido Então eu estou usando Bastante Creme Que fortaleça os fios Aí sim Eu vou ter o cabelo Resistente Pra que eu possa Adotar novamente Com a química Tá bom Algumas meninas Me perguntaram Se eu tinha Abandonado o Enem Não Eu não abandonei o Enem Simplesmente Eu vou dar um intervalo Tá Eu não estou fazendo Transição capilar Eu vou dar um intervalo Na química Eu vou só ficar Com ele Hidratando Escovando Eu vou ter que aplicar A base de escova Porque eu não gosto De creme Eu tentei usar Creme Mas detestei Tá Eu não me sinto muito bem Dando creme Eu não gosto Deu peguete Não dá certo Então eu dei um intervalo Um tempo na química Deu um tempo com o Enem Pra eu fortalecer O meu cabelo Que ele tá caindo Ele tá fraco Que eles vão fortalecer Mais os fios Pra depois voltar Com a química Eu até brinquei Com a Lini No Whatsapp Porque eu tava Que não dá nem pó Mas se eu fizer isso Eu vou acabar De estragar Mais ainda O meu cabelo Então eu preferi Dar um tempo Na química E tratar o cabelo Com esses produtos E outros produtos Que eu venho usando Amor minhas Então é isso aí Até o próximo Beijinho Beijinho Bye bye Mocê Mocê Mocê